Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, sou presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. E nesse vídeo nós vamos falar dela, essa obra de Antônio Rodrigues, chamado Radiestesia, Ciência e Magia. Essa é uma obra do Antônio que saiu lá para meados de 2011, se não me engano. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. É 2010, Copyright. Esse que eu tenho é de 2011, está até autografado pelo Antônio Rodrigues para o colega Sérgio Nogueira, com um abraço do Antônio Rodrigues. É uma obra que eu considero muito interessante. Quem segue o canal sabe que eu tenho análise de outros livros do Antônio Rodrigues. Vou deixar um card por aqui. No final vai ter alguma coisa aqui para a playlist. E eu vou tentar dar uma resumida nessa obra. Primeira coisa, importantíssima, é uma falha minha mesmo. Todos os livros do Antônio eu fiz essa falha. Não falaram a editora. Desculpa aí, pessoal do Editora Alfabeto. A falha é feia. Então, os livros do Antônio foram lançados pela editora Alfabeto. Os primeiros saíram pela fábrica das letras, mas depois todos eles sempre foram pelo Alfabeto. E todos são edições muito primorosas. São realmente... é material de qualidade. O Antônio sempre se preocupou com isso. Mas vamos aqui ao que interessa do que exatamente trata o livro. Nesse livro aqui, o Antônio faz um apanhado de vários temas importantes da radiestesia. Então, tem uma parte do livro, a primeira parte que ele vai descrever sobre os instrumentos, instrumentos técnicos, como o biômetro, por exemplo, o pêndulo equatorial, outros pêndulos técnicos e de usos já mais específicos. É interessante, principalmente se você não tem ainda muita noção da diferença entre pêndulo de uso geral e pêndulo técnico. É interessante para entender aí essas diferenças. O Antônio mostra todos os exemplos muito bons. Vai falar da antena Lécria. Vai falar da nova antena Lécria, inclusive, que só tinha duas no Brasil, mas começou a surgir um monte de professor dizendo que ensinava. Fala sobre o pêndulo universal, máquinas radiônicas e tudo mais. Alguns pontos interessantes desse livro, ele dá alguns parâmetros de medição, por exemplo, das unidades Bovi, ele vai falar de alguns ajustes de instrumentos que são bem interessantes. E aí entra também muito dentro do aspecto da radiestesia da verdade, também conhecida como radiestesia cabalística, que eu ainda vou fazer outros vídeos aí mais pra frente, mas que, apesar do nome, não tem uma relação direta com a cabalá. Mas a radiestesia dita cabalística, ela utiliza muito esse tipo de pêndulo aqui, que são pêndulos de madeira. Eles são, vou colocar aqui, cilíndricos, são cilindros de madeira. E esses cilindros, normalmente nós temos algumas palavras em hebraico que elas são colocadas para pesquisas, ok? Porque o hebraico é um dos idiomas que emite aquilo que está escrito. Então, essa técnica da radiestesia, detectada inicialmente, descoberta inicialmente pelo Jean Gaston Bardet, e depois, desenvolvido pelo Jean Lafoy, utiliza as palavras hebraicas. E nesse livro, o Radiestesia Ciência e Magia, é onde o Antônio começa a explicar melhor este sistema, mostrando alguns exemplos, mostrando algumas interpretações, mostrando a utilização de algumas palavras em hebraico. Então, é um livro muito interessante, se você quer entender mais sobre esse universo. Uma parte interessante também, é que essa parte de radiestesia, que utiliza caracteres hebraicos, ultimamente também tem sido alvo de uma série de distorções. Então, ele é um livro com informações já bem chutas, e muito próximas das fontes mais originais, ou seja, informações seguras. Fora isso, é um livro que o Antônio também já começa a abordar a questão da geobiologia, a geobiologia instrumental, que é a análise dos ambientes, a geobiologia. Então, ele já começa a dar alguns parâmetros de geobiologia. Ele faz uma abordagem não raro, já bem mais racional. É interessante observar que nesse livro, o radiestesia, ciência e magia, ele vem depois de livros como o de gráficos, ele vem depois do radiestesia clássica e cabalística. E se nos primeiros livros, o Antônio, ele passava uma visão, ele meio que repassava uma visão do passado sobre os fenômenos, nesse livro ele começa a colocar um pouco mais da visão dele. Então, ele já aborda determinados fenômenos de uma maneira mais racional, ele já começa a questionar algumas afirmações do passado. Parte desse questionamento eu concordo, tem alguns outros que eu já não concordo tanto. Eu sempre respeitei muito o Antônio como pesquisador, mas a gente divergia em alguns aspectos. Então, é aqui que ele já começa a colocar um pouco da visão dele, já começa a explicar um pouco da geobiologia, começa a trazer um pouco da geobiologia europeia também aqui para o nosso conhecimento, já que no Brasil a geobiologia se centrou realmente 100% na radiestesia. Então, ele começa a falar dos instrumentos que são utilizados lá fora e tudo mais. Enfim, uma obra muito boa. Ele propõe, inclusive, alguns métodos aqui de correção para a geobiologia. Não, não, não tem nada muito simples de fazer, mas que pode realmente ser utilizado. Alguns cálculos para os locais. É uma obra recomendadíssima, gosto bastante, recomendo a todos. Como eu disse, editor alfabeto, você pode encontrar esse livro. E a Vera, que é viúva do falecido Antônio Rodrigues, ela também comercializa livros, também pode se procurar a Vera. Eu vou tentar deixar algum link aqui na descrição para vocês, tá? Então, essa obra vai ficando, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando, dando um joinha. Mostre para outras pessoas uma radiestesia mais técnica. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva. E você estará também nos auxiliando. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo.